Tô atrasado aqui pra começar o webbullying. Tô aqui já na minha peça. Eu sei que hoje é a mãe de gata. Eu sei de algumas informações dela. Ela, por exemplo, tá ficando com latino. Tá pegando, sei lá o que tá fazendo. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. E aí, galera, boa noite! Chutei a porta! Caiu o bagulho, Malu! Ó o contusão no joelho. Estamos começando o webbullying! Queria falar com vocês da plateia. Cadê a produção? Sabe o que eu quero? Quero que você põe um panda. Pode botar. Põe exigência minha. Já que eu não ganho grana, eu quero humilhar os caras que trabalham comigo. É um panda, velho! Fala aí, meu velho. Quantos anos você tem? 18. Tá com quem aqui? Com o meu amigo. Quem é o passivo? Ah, normal. É ele. Tá ligado que o ativo também é viado. Na minha teoria, o cara que come é o mais viado. Porque o que tá dando, às vezes, não tá nem curtindo. O que tá comendo e tá de **** com uma bunda de um outro. A nossa convidada de hoje pro webbullying é a mendigata, senhoras e senhores. Fernanda, você usa redes sociais? O meu Facebook é mega desatualizada. Mas assim, Whatsapp... Tem muita coisa, tipo assim, como é que eu posso falar do termo moleque ****? Vem assim... Não. Quantos seguidores você tem no seu Instagram? Um milhão e oitocentos. Você manda muito? Não, assim... É muito bom, é óbvio que ela manda. Não, mas é de vez em nunca. Pra quem você pode falar? O meu ex-gatinho. Ele é famoso? Não. Ah, tá. Imagina que maravilhoso. É um latino o cara aí. Falando no latino, deixa eu falar, sai um boato aí que vocês estavam... É que assim, ele tem essa fama de pegadora e todo mundo acha que toda mulher que chega perto dele, ele tá pegando, entendeu? Só que agora, de tanta galera ficar falando, a gente tá nem mais falando, tipo, estragou até a amizade. A gente malha junto, a gente às vezes sai junto. Às vezes transa. Mas não é! Olha o celular da mendigata. É um celular de mendigo, ele troca por duas pedras. Quem é Gabriel? O meu agente de viagens, que pega os... 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 Negócio de avião. O que você fechou com isso? Tá indo pra onde? Eu vou pro Rio. Gabriel, mudança de plano. Não, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar, velho. Partiu Ibiza. Duas pessoas, eu e latino. Para! Você tem o latino no WhatsApp? Tenho. Oi lá, não é assim que você chama ele? É, oi lá. É verdade que você chama ele? Tudo bem, bateu saudades. E a saudade é que nem maré. Usa isso na sua música. O que você gosta de copiar? Não vou escrever isso não. Iris fisioterapeuta é essa pessoa? É a minha fisio. E o love? Ela perguntou. Tô com o outro. Vou com o Bambam. Ele malha e cuida de mim. E não tem macaco. Hashtag Bambam maior que latino. Já é f******? É um amigo meu. Aqui quem tá falando é Alexandre. Você tá mandando mensagem pra minha mulher. Vaza, senão eu vou arrebentar o senhor onde você mora, seu bosta. O cara vai ficar maluco quando eu receber isso, velho. Alexandre, você tá confundindo as bolas aí, irmão. Não te conheço. Sei que mulher também você tá falando. A Fernanda, a Fefa, você. Conheço eu vou te faz tempo, minha amiga. Ela tá com **** na mão. Tá me tirando, irmão. Vi as mensagens aqui. Eu tô sabendo o que você tá dando em cima da minha mulher. Tô eu, Kleber Bambam, que vai chegar na tua casa, seu ****. Você tem grupo? Tenho. Da minha família. Quem é que é ****? Meu primo. Não gosto de você. Você é babaca. Tadinho. Vou mudar o nome pra separei do latino. Pior que eu não sei nem votar, vai ficar assim pra sempre. Acho legal dar satisfação pra minha família. Bambam, bem dotado. Que horror, meu pai veio. Pai, nada a ver. Esse é seu pai? É. Oi, pai. Desculpa. Pensa. Leandro estilista. É um cara sem camisa. Muito bom ser um estilista e não ter roupa. Legal. Ai ****. Preciso de um acessório que nunca uso. Calcinha. Tem como produzir uma? Falar com a Mari Baianinha. Vou sair do pânico, tô de saco cheio. Não sou palhaça. Tá respondendo, digitando, digitando. O que foi que aconteceu? Vesgo me pegou. Latino ficou uma fera. Hashtag Bambam. Nada a ver, deixa a pessoa entender. Não sai de lá não, que bonitinha. Tô indo... Ela é fofa. Pro... Legendários. Latino me arrumou. Sou eu e o macaco. Fazendo um programa. Vai ser bom... Pra mim e pro macaco. Tá doida? Te roubaram, né? Devolta o celular dela. Babaca. Caraca. Tá. Manda uma teta. Pra mim. Delícia. Manda uma teta. Fefa, você vai vir em agosto pra Ibitinga. Tem nada a ver. Dá pra perceber que ela fala assim normalmente. Galera, tô nem aí. P****. Pessoal, tá legal, Fefa. Ibitinga, fechou? Vou amanhã pra Ibitinga. Rola me receber ali no aeroporto? Não tem aeroporto. Nossa. Esqueci que essa bosta não tem aeroporto. Seu pai, primeiro de abril, né? Seu pai é mó legal. É, meu pai é m****. Primeiro de abril. Ainda tô com latino. E se eu tivesse um filho com latino? Você tá louco? Você aceitaria ou me expulsaria da sua vida? Tô triste pensando nisso. O que seu pai acha? Tá louca? O latino é uma ótima pessoa. Vamos ver. Aqui, ó. Os estilistas mandaram um álbum. Vamos lá. Você quer fugir do seu pai, né? O problema é o macaco, né, pai? Vamos ver. Ele é um estilista. Vamos ver. Ele deu um áudio, um áudio. Mas você fala um acessório pra substituir uma calcinha? Queria alguma coisa. Não ri. Tipo Lady Gaga. Uma carne. Seu pai, seu pai. Só não é momento de casar. Temos nossos projetos ainda. Me conte mais. Jeff, Jeff. Jeff que tá desesperado. Morou que falar então, irmão. Então deve estar loucão, tio. Manda seu endereço. Tô indo comprar uma arma. Vou matar você. O cara me assustou pelo WhatsApp. Jeff é *** digitando. Digita ***. Olha o cara. Cara, você é mó treta. O cara no final mandou... Vou mandar um emoji. É guerra de emoji agora. Robô. Leão. Macaco. Samanta é gostosa? É. Samanta. Abriu vaga de paniquete. Você toparia? Leandro estilista. Leandro estilista. Tipo aquele figurino de carne que é aluno. Paulcatra. Latino viu. Vi que visualizou. Calma. Você tá tensa, calma. Me responde. Lala. Cara, você tá muito mal mesmo. Calma, relaxa. Ele visualizou. Às vezes ele tá com o macaco pulando e não quer falar. Carado, eu sei que não é a Fê. Quem é? Sou eu, bola de fogo. Manda uma teta. Pra quê? Tá bom, é bola de fogo. Manda, não sei. Cara, posso clicar no seu pai? Ai, que medo. Eu tô com medo. Eu também tô com medo. Mas seu pai mandou a ****. Imagina. Ficar no desenvolvimento da sua carreira, saber que você escolheu um dia, o pai vai apoiar. Mas não é o momento. Seu pai é mó legal. Pai, me ajuda a escolher um homem. O que você acha do bola? Olha, Samanta. Gordinha desse jeito? Qual foi a erva que fumou? Toparia, lógico, mas tem que emagrecer muito. Quando é que vão chamar? Manda uma foto de como você tá. Leandro estilista. Então, amor, é só eu pegar uma calcinha, né, e costurar a carne nela. É isso? Assim você fala? Sim. Tem como começar agora, seu pai, seu pai. Não, pelo amor de Deus, né, filha? Bola, não. Não se come carne onde se ganha o pão. Falando em carne... Tô pensando em usar uma calcinha de carne. É o irmão do lutador. Você pegou ele? Não peguei. Olá. Essa semana... Ai, gente... Me apareceu uma coceira. Ai, que horror! Ah, mano! Oh, aqui do lado, velho! Oh, tá tirando, meu! O cara que ele vai pensar de mim, meu! Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você quer. Tá louco! Você tá com coceira também? É, eu não sei o que você quer. Mário Gonzalez. Hã? Burger. Ah, que sou muito lerda. Que gorda. Só pra... Samanta. Samanta mandou uma foto maravilhosa. Samanta, tá uma merda, né? Estou voltando novamente, só que faz apenas uma semana. Dá pra ver. A Páscoa foi boa, hein? Seu pai. Como ficou a questão da venda do carro? Vendi. Pra comprar maconha. Quem que passou a do pânico? Alguém tem alguma ideia? Bolinha. Bolinha? O mano que participou aqui comigo, vem aqui. Salve. Salve, viado. Você acha que ela falaria assim com ele? Rolê... Rolê... Rolêzinho. Precisa ter alguém alfabetizado aqui na platina. Rá, rá, rá. Sei que quer comer, né? Tá desesperado. Dando risada. Tá ou não? Hashtag latino. Nada a ver. Deixa a luz. Vamos sair hoje. Partir um motel maluco. Não tem como a pessoa fazer isso. Pitocas malucas. Ah, maluco, desce. Vai embora. Na moral. P*** maluco. Você sabe chavecar homem, hein, velho? Que o cara topou. Sério? Mesmo? Tem Curitiba? Tem Curitiba? Claro, vamos. Sumiu. Tô em Curitiba. Bora sair agora? Me pega? Tô na Batel. É um bairro lá. Claro, tô em casa. Vou me trocar. Tem como você levar uma cueca de carne? Bolinha. Chama o latino. Viado, seu c***, cabelo podre. Vagabundo, podre é seu c***. Eu acho que o nível baixou, né? Bolinha mandou áudio. Meu c*** é podre porque eu não enfiei ele em você. Pai. Bolinha falou que sou podre. Vou botar o seu pai pra falar com o Bolinha agora. Novo grupo. Se resolve aí. Pai, Bolinha que está copiado. Acaba de me chamar de DST. Fala com ele. Por que você tá me colocando em grupo? Tá querendo me enfiar nas suas surubas, né? Olha! Saman... Saman tá mandando foto pra cá. Tá com verme, linda? Estou de dieta ainda. Engordei muito, Fê. Mas eu volto, tadinha. Tem hora que o anjo fica, velho. Um verme grande aqui. Aqui eu estava legalzinha. Nossa. Fiquei de c*** duro. Ai, eu gostou. Manda um nude. Ai, que absurdo. Olha o seu pai com Bolinha. Manda esse filho da p*** se f***. Não respeita ninguém. Fala, Bolinha. Aqui, José Carlos, pai de Fernanda. Boa, papai. Te amo. Seu pai é da máfia, maluco. Bolinha saiu do grupo. Mó medo, velho. Leandro estilista tá ligando. Que momento maravilhoso. Pernambi na voz. Pernambi na voz. Pernambi na voz. Pernambi na voz. É o seguinte. A gente vai fazer uma matéria amanhã com a Fernanda. E a gente gostaria de uma carne. Na calcinha. Que é pra fazer a brincadeira lá do Rottweiler. Você já assistiu, né? Aham. E a gente precisa de uma carne. Mas aí vocês vão usar amanhã? Amanhã. Mas pode produzir semana que vem pra gente usar amanhã? Que horas? Que horas? Nove e meia. Então uma calcinha. Uma calcinha de calcatra. Pode botar lá recheado. Do jeito de botar orégano. Faz o jeito que você quiser aí. Beleza. Beijo, tchau. Você vai usar uma calcinha de coisa aí. Ah, o pessoal da nossa produção produziu uma foto. Vamos botar na família então. Que é isso daqui, ó. Partiu viralizar. Que mancada, cara. Passa pra geral. Hashtag chupa macaco. Mandei. Senhoras e senhores. Palmas pra Mendigata. Que participou do WebBully. Desculpa as brincadeiras. Lembrando que eu vou estar aqui toda sexta-feira. 11h59 com o WebBully aqui no Teatro Frecaneca. Obrigado pela participação e presença de vocês. Muito obrigado, plateia. Valeu, São Paulo. Tchau, tchau. É o seguinte. Próxima sessão do WebBully vai ser no dia 15. Tá legal? Dia 15, sexta-feira, no Teatro Frecaneca. Você pode comprar o seu ingresso agora. É 23h59 o horário da sessão. Você compra no www.ingressorapido.com.br Dia 15 Dia 15 é outra semana, não é isso? Não tem agora, sexta, não tem Na outra semana, mas compre já o seu ingresso